Um grande ensinamento que eu tive quando eu comecei a estudar astrologia e na verdade aí quando eu comecei a estudar o meu mapa natal mesmo para me entender através da astrologia, um insight que eu tive, um entendimento que eu tive foi isso. O quanto nós somos diferentes entre nós, o quanto não existe realmente uma receita de bolo que sirva para trazer a felicidade para todo mundo, o quanto a ideia lá do checklist da vida perfeita é ilusória, porque o que vai trazer felicidade para uma pessoa não é o que vai trazer felicidade para outra. O que alguém deseja e tem a sua motivação, então essa motivação em fazer algo é aquilo para outra pessoa não, aquilo não faz sentido. E isso a astrologia nos mostra lindamente porque quando tu olha o mapa de diferentes pessoas, são estruturas completamente diferentes. A gente tem esse conhecimento sobre o signo solar, ou seja, esse signo que popularmente a gente sabe que tem, se é de leão, se é de escorpião, se é de virgem, se é de áreas, enfim, mas existe muito mais do que isso. E quando a gente vai nesse muito mais, a gente vê que realmente nós somos muito únicos, porque o mapa natal, que é esse mapa do nascimento, que a gente faz para se observar as características da personalidade de alguém, Ele é o retrato de como estava o céu no momento do nascimento da pessoa. Então assim, a exatidão na hora do nascimento é super importante também por esse motivo, porque minutos vão ser necessários para que várias disposições de planetas aconteçam, aconteçam ali e modifiquem então essa análise por parte do astrólogo. Então, isso tudo me mostrou o quanto nós somos diferentes entre nós, cada um com as suas necessidades internas, cada um com as suas motivações também em agir no mundo. Isso, a astrologia me trouxe um grande entendimento nesse sentido. E isso serve para a gente se conhecer e entender que o que serve para mim não serve para o outro, assim como também entender isso, que eu estou permeada de pessoas que possuem necessidades diferentes. Mas que através dessa conexão com o universo, com as energias da natureza, com esse flow realmente da gente como uma parte do todo, e o todo também como uma parte da gente, isso traz uma grande sabedoria na nossa vida, um grande autoconhecimento, um grande entendimento da vida em vários níveis. Tchau, tchau.